Vamos falar dele, Alex Sanches, o Alelec, o Alelec voltou à pauta, Alex Sanches, o jogador que a gente trouxe aqui há muito tempo, que te pede muito, Alex Sanches, segurizada, vamos lá, ai o Alex Sanches não quer jogar no Brasil, vamos acabar com essa falácia. Uma tag de volta e galera, antes de continuar esse vídeo, só quero lembrar pra vocês da H8TV, que é ter uma televisão aí de qualidade, assistir filmes, séries, futebol e muito mais, exatamente, é com a H8TV, e também, obviamente, temos aí uma super qualidade com este aparelho, que é a 4K, então tu vai poder ver tudo, tudo, tudo com acesso vitalício pra sempre. Tu tendo esse aparelho, tu só paga uma vez e nenhuma outra parcela. O link com desconto já vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá e garante o teu H8TV que tu não vai te arrepender. Irmão, isso aí não, não prende jogador em lugar nenhum. Ai, não quero jogar no Brasil. Irmão, para, 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 para. Conversa. Conversa, o Suárez também não queria e veio, tá? Tanto que, Alex Sanches teve conversa com o Grêmio, sim, teve. O Grêmio sondou, teve essa, essa, essa resposta de que não queria jogar no Brasil. No momento que foi questionado, o Grêmio já tentou, inclusive lá em julho do ano passado, até antes, o Grêmio, cara, o Grêmio, o Alex Sanches quase foi jogador do Grêmio umas temporadas atrás. É, verdade. E volta a pauta do Grêmio agora, tá? Ah, mas o Bruno, mano, calma que eles blefam, eles conversam, e inclusive, e o Alex Sanches não vem no tag. Gurizada, eu não tô falando que ele vai vir. Eu tô falando que ele tá na pauta aqui no Brasil. O Grêmio teve sondagem, não tá negociando, não tá conversando agora. O que eu tô vindo falar de Alex Sanches é, Alex Sanches está na mira de nada mais, nada menos que Bahia. O Bahia City, cara, Bahia, virou Bahia City. Bahia City está buscando Alex Sanches, de 35 anos. O Bahia tá se transformando, né? Então não é nenhum mistério pra gente saber que o Grupo City está investindo no Bahia e alguns jogadores estão sendo citados. E o Alex Sanches é um deles. O Alex Sanches está na pauta do Bahia. Contrataram o Everton Ribeiro, que a gente queria, e que o Grêmio tinha, sim, interesse. E aí, o Bahia não para pelo Everton, não para no Everton Ribeiro. Também está com o nome de peso, que é o nome de Alex Sanches. O agente do jogador, pelo menos até o momento, confirma que não recebeu propostas ainda, tá? O Bahia, né, levantou até a possibilidade de contar com o Cavani. Cara, pra vocês terem uma ideia, o Bahia tá negociando no mesmo nível do Grêmio, cara. No mesmo nível do Grêmio. O Bahia que pertence ao Grupo City. E que promete realizar o seu mercado mais expressivo da história. Então, por isso, eles já estão pensando no Alex Sanches também. E por isso que a gente trouxe a pauta aqui. Tá, mas o que tem a ver o Bahia, Noteg? O Alex Sanches já teve diversas vezes com o nome citado no Grêmio. Aí o Bahia vai falar com o representante. Vai tentar a contratação do jogador. Alex Sanches, na sua vez, a princípio não viria pro Brasil. Mas aí começa a cogitar vir pro Brasil. Vê a proposta do Bahia. E aí pensa, hum, mas o Grêmio também me quis. Será que eles não querem ainda? Hum, jogar Libertadores. Hum, substituir Soares. E por isso que isso gera todo esse burburinho. E esse clima de... E o Alex Sanches, hein? Será? Será que pode vir pro Grêmio? Não tô falando que ele vai vir, tá? Eu tô falando que o nome dele, sim, entrou na pauta do Grêmio, né Camargo? Cara, eu acho que já entrou, não, já entrou antes, né? O Grêmio já quase trouxe uma informação que a gente tem, né, Notaí? O Grêmio quase trouxe uma outra vez. E agora volta. Pode voltar a pauta do Grêmio. Mas desde que, eu acredito que assim, ó, desde que a Bubacar não venha, né? Se a Bubacar não vier, aí a gente pode pensar em daqui a pouco o Alex Sanches. Porque aí seria muito jogador na mesma posição e o Grêmio precisa de zagueiro, principalmente. Que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. O Grêmio precisa de zagueiro, aí a gente precisa reforçar a defesa. E eu acho que entre o Abubacar e o Alex Sanches, eu prefiro mil vezes o Abubacar. Mas, claro. Hoje, hoje eu também acho que eu iria mais de Abubacar. Cara, e o Silvio trouxe um comentário muito bom. Não, o Bahia não está negociando no mesmo nível do Grêmio. O Bahia está contratando o Grêmio na... É verdade. É, mano. Querendo ou não, o Bahia está, tipo assim, está sendo mais assertivo, né? É verdade. Está sendo mais assertivo. Mas vamos lá, não vamos condenar. Porque a qualquer momento o Grêmio pode apresentar aí dois, três reforços. E pode ser até reforços que a gente não está nem citando aqui. Daqui a pouco surpreende a todos. A direção do Grêmio está trabalhando muito bem nos bastidores. Pois é. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ah, o Alex Sanches vai vir... Mano, eu não estou falando que ele vai vir. Ele está na pauta do Bahia. Ele teve um papo que ele não viria para o Brasil agora. Mas a pauta existe. De Alex Sanches no Brasil. Bahia tentando. E já esteve muito próximo do Grêmio. E quem sabe esse nome pode voltar à tona. É isso que eu estou falando. É isso. Alex Sanches. Depende do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas aí. Mas o Grêmio, ele está focado mesmo no Boba Carta e Funesmude. Esse é o foco do Grêmio. Mas... Quem sabe, né? Quem sabe.